Duzentas mil gemas pra rodar as novas roletas do StumbleGuys Rapaziada, tem duzentas mil gemas Se eu não pegar todas as skins dessa roleta Eu vou ficar muito, nossa senhora Eu não vou nem falar que que eu vou ficar brabo Eu vou na casa da Garena Eu vou, da Garena não, como é o nome? Eu vou na casa da Scoply Eu vou, eu vou na... Scoply, Scoply Eu quero todas as skins Duzentas mil... Rapaz... Cambo e desligo Tá de brincadeira se não me der todas as skins, rapaziada E é só skin braba, tá? Já, já eu vou mostrar pra vocês Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí Se inscreva no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Que é vídeo todos os dias E rapaziada, quando esse vídeo for ao ar Você nem vai ver essa roleta mais Porque eu tô gravando esse vídeo muito cedo Tipo assim, hoje é dia 24 de dezembro Você tá vendo esse vídeo, sei lá, no dia 27 ou 28 Alguma coisa assim, rapaziada Porque eu tô adiantando o vídeo pra me curtir o Natal E ainda assim deixar vocês com vídeos tamo adianta E rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição Site totalmente confiável, rapaziada E rapaziada, olha aqui Duzentos e onze mil gemas pra ser mais exato E rapaziada, se liga Você vem aqui na loja do Istanbul Guys Pra você pegar todas as skins do Istanbul Guys Primeiramente, você tem que fazer isso aqui Aqui no Apoia um Criador Vou até parar de apoiar aqui Só pra vocês terem noção Clica aqui e escreve aqui, ó Lucão Do jeito que eu escrevi aí, rapaziada Clica aqui em Apoiar Pronto, agora você vai pegar todas as skins do jogo Só as mais bonitas Inclusive, eu vou pegar uma aqui agora, tá rapaziada? Pode ficar tranquilo que eu vou pegar todas essas skins aqui Não, duzentos mil gemas Se eu não pegar meu amigo Ó, coisa grátis Opa, é grátis, eu quero É grátis, eu quero Tamo junto Cadê, cadê, cadê Ó, tem uma roda aqui, ó De mil oitocentos e cinquenta Vou rodar só uma Só pra vocês entenderem, rapaziada Que essa roleta aqui é a Braba das Braba Ó, vem com o Lucão Se liga nessa Hum, imagina eu pego uma Mítica de primeira Não peguei Peguei o Igão Redondo O Mítico eu não consegui pegar não Brincadeira, rapaziada Vamos rodar aqui, ó Dezoito mil gemas Meu Deus Rapaziada, minhas gemas Acabou Eu vou rodar tudo Eu vou rodar Pega, pega Não Esse cara pelado não Eu já tenho um peladinho, rapaziada Meu Deus, cara Vai, para, para, para Ih, já peguei o macaco Já peguei o masqueico Masqueico Peguei o masqueico Para, 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 para no lixo Ah, isso aí eu já tenho cabeça de churumela Por favor, vem Vem o macaco Vem Macaco não Já peguei o macaco Calma, isso aí eu não tenho Isso aí eu não tenho Eu não tenho Ah, não, já tinha sim Ah, eu achei que eu não tinha, galera Vamos ver uma coisa que eu tenho Já tenho também Já tenho Acabei de pegar na real, né Ô, galera Ô, galera Por favor, vem uma coisa que eu Ai, ai, para, para Ih Vamos Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Rapaziada Eu acho que agora eu já tenho tudo dessa roleta E não é querendo pá, não Mas eu acho que é verdade Eu acho que eu tenho tudo dessa roleta, rapaziada Os que eu não tinha Eu peguei Tá vendo? É porque eu usei meu código, rapaziada Eu usei meu código Me deu sorte Tá vendo? Eu tenho tudo agora, rapaziada Eu já tenho tudo Só tinha duas coisas que eu não tinha Na primeira rodadinha Eu já peguei tudo É, eu já tenho tudo Já tenho tudo, rapaziada Já tenho tudo Vamos converter aqui, rapaziada Esse Fossil Guy Eu acho que eu não tenho Eu vou conferir aqui com vocês Eu vou conferir Eu vou dar uma conferida Eu vou dar uma conferida, rapaziada Cadê? Personalizations Fossil Guy Ele é lendário, né? Se liga, rapaziada Pode ver aqui, ó Eu não tenho esse fóssil Fossil Guy Ele é lendário É aqui, pô É aqui, ó Fossil Guy Fossil Guy Tem nada de fóssil aqui, não Não tem nada de É, eu não tenho Fossil Guy, rapaziada Não tenho Fossil Guy Então nós temos que pegar ele Só falta ele da roleta Mas tem essa roletinha aqui, ó Que eu não tenho muita coisa daqui Então vamos rodar 10 Vamos dar 10 rodadinhas Vou dar 1 aqui, rapaziada Ó, tem uma rodadinha Isso aí eu já tenho Beleza Nossa, é do tempo da minha avó Duas rodadinhas Não, não vou rodar não, rapaziada Vou ficar tonto, na moral Por que essas skins É tudo antiga Ah, só tem skin de Natal Isso aqui, rapaziada Coisa de neve Essas coisas, entendeu Que Natal tá chegando aí, rapaziada Inclusive É mesmo Nesse vídeo Que você tá vendo aqui Já passou Natal Rapaziada Feliz Natal aí Peço perdão Não dei Natal pra vocês Eu nem me liguei Na hora que eu tava fazendo os vídeos Os vídeos passados Eu não liguei Eu só fui fazendo, tá ligado Aí agora que eu vi esse negócio de Natal Eu lembrei que Natal passou E eu lembrei também Que esse negócio não vem skin, cara Eu vou ficar bolando Rapaz Campo de sling Ó, só vem coisa duplicada Eu acho que eu já tenho tudo aqui, rapaziada Papo reto Papo reto Eu acho que eu não tenho só esse lendário Ah O que eu não tinha eu peguei Tamo junto, papai Vem que vem com o Lucão Ui, ui Ih, eu não tenho esse aí também, não Ou eu acabei de pegar ele Não, acho que eu não tenho esse azulzinho aí, rapaziada Esse mítico É, não tem um mítico Ó lá, peguei outro É, é verdade Esse mítico aí eu não tenho Vai, vai, vai Ai, papai Quase que eu pego ele Ó, rapaziada Vou rodar, calma Deixa eu ver se tem outras roletas Outras roletas Calma Roda retro Deixa eu ver Ó, tem um monte aqui que eu não tenho Tem um monte Um monte que eu não tenho, rapaziada Vou rodar um monte Vou rodar um monte Já foi mais de 20 mil gemas embora, hein Meu amigo Ó, isso aí, ó Eu tenho já Aí também que é demais, né, Lucão? Calma, rapaziada Vai vir só as skins brabos Ó, ó Isso aí eu já não tenho Eu não tenho Não tinha mesmo Ih, ih, ih Ih, vem com o Lucão Eu sou muito bom Para, 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 para Beleza Mais um que eu não tenho Eu peguei In the shadows In the name Ó, essa skin preta ali é muito braba, hein, rapaziada Eu gostei do cyborg ali, ó Do cyclope Sei lá que miséria é aquela Essa aí eu já tenho Essa aí eu usava nos torneios Quando era bom Nos torneios Beleza, ó Ó, para, 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 para Não Para na moeda de ovos ali, velho Eu não tinha ela, cara Ó, olha o tamanho do meu braço Vai ficar vindo toda hora Esse, esse, esse Esse bicho aí É, todo enferrujado, cara Vai, 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 vai Vai mais um pouquinho Cabeça de choromela Meu Deus, jogo Ajuda o Lucão Ajuda o Lucão Que tá doente Não, cara Vem a skin que eu quero Por favor Eu quero a skin mítica, cara Eu quero a skin do Igão Do mítico E, e do Ai, para Ai, para, 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 para Por favor Obrigado, obrigado Virtual Relay In the shed In the name Beleza Ó, essa skin é maneira, hein, rapaziada Essa skin é maneira Vou dar uma jogadinha com ela, rapaziada Só para eu ver essa skin aqui Na moral, para, porra Essa skin é louca Bom, rapaziada Eu tava jogando aqui E, e esqueci de gravar Mas, enfim Olha essa skin, rapaziada Na moral Que skin boa Mas Imagina essa skin aqui, rapaziada Brilhasse Tá vendo esse, esse azul Ou verde, sei lá Essas linhas nela Mano, se fosse uma skin de neon Tipo assim Passasse num lugar escuro aqui, ó Vamos pôr Entra aí na sombra O negócio brilhasse mais, tá ligado Ou ela faz isso Não, não faz não Imagina, rapaziada Entrou na sombra Brilhasse mais Ia ser um negócio insano, tá, rapaziada E essa skin aqui, na moral Ela é levinha, tá, rapaziada Parece um Mr. Stumble Então ela é levinha O ruim que ela é cabeçuda Mas Ela é leve É boa pra jogar, rapaziada Pode confiar na caldo lucão Joga torneio Joga com ela Você vai se dar bem, rapaziada Você vai ser o melhor do torneio Só não Achei estranho o cabelo vermelho Se fosse um cabelo Da cor das listras Aí, meu amigo Ia ser a coisa mais linda do mundo Depois do meu braço Brincadeira, galera E vamos de rodas Rodas de equitivo Vou rodar só cinco aqui, rapaziada Por quê? Só tem um skin aqui Que eu não tenho Que é, no caso, a Calma, esqueci o nome da skin agora, véi A skin do fóssil lá, mano E eu só quero ela, rapaziada Vem com o lucão Que eu vou pegar Galera, todo mundo aí Cruzando os dedos Jogando pra cima Joga a mão pro ar Pra fazer a Genkidama Tamo junto Vem que vem com o lucão Um pouquinho mais pra frente Ó, essa aí Eu não tinha Ó, mais uma que eu não tinha Ai, papai Pelo visto eu não tinha Ah, é porque Eu já joguei com esse goat aí, rapaziada Na beta Então, na minha cabeça Eu tinha, tá ligado? Mas foi na beta que eu tenho ela Então, tamo junto Vamos pegar Agora, agora, agora Oxe, o negócio foi rápido Do nada, rapaziada Isso aí eu também não tenho O ninja dourado Eu achei que era aquela skin dourada Ela normal, rapaziada Da caveira Mas é o ninja, mano Eu vou jogar uma com ela também Vou jogar uma com o ninja Mas que é isso? Ninja dourado, rapaz Rapaz Vou jogar com o ninja dourado Lá, 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 lá Bora ver Ó, ela é pequenininha, hein, rapaziada Pequenininha, tá? Pequenininha Olha aqui o tamanho de... Toma Ai, logo soco duplo Sai, sai Mano, se você me dá bloco Olha, mano O boneco ia me dar bloco, rapaziada Meu Deus Ai, essa skin é maneira, tá? Essa skin... Eu vou jogar só com ela agora, rapaziada Skin maneiraça, velho Ela é muito leve Que a do ninja é leve, né? Mas toda dourada, mano A cor dela é muito louca, rapaziada Ai, já tô até pensando em fazer um vídeo de Ouro versus prata, né? Porque tem várias skins aí que é prata E tem várias skins aí que é ouro Na real, acabei de ter uma ideia desse vídeo, rapaziada Terminando esse vídeo aqui Já vou gravar esse ouro versus prata aí Papo reto Que skin maneira dessa aqui, filho Olha isso Toma Essa é a minha primeira skin de ouro, eu acho Meu Deus, sou muito bom Ah, Lucão, você não faz isso aqui duplo Ah, tá de brincadeira, né, rapaziada? Tá de brincadeira que eu não faço Eu acho que eu errei, na real Bora pra loja E rodar mais cinco, rapaziada Vamos que vamos de rodamento Eu tô rodando poucas, rapaziada Por quê? Porque só tem um skin aqui agora Agora eu tenho certeza que só tem um Peguei Peguei de primeira Vem, colocão Eu sou muito bom Eu sou sortudo Eu sou sortudo Eu sou muito sortudo Aí deixa eu terminar Olha lá, peguei duas vezes ainda, mano Peguei duas vezes, cara Pega três só pra confirmar Tá, acabou essa roleta aqui, rapaziada Já tenho tudo Tamo junto Agora vamos pra outras roletas, né Vamos terminar essa roleta aqui Deixa eu ver se eu... Tá, tem um monte de skin aqui que eu não tenho Tenho, tenho, tenho Tenho também Esse Lauer eu não tenho E nem um Flaminho Não sei o que lado Ah, não O Flaminho eu peguei O Flaminho eu peguei Só não tem um Lauer aqui, rapaziada Vamos pegar o Lauer Ih, lá ele Sai fora, Larry Você aí do chat se chama Larry Tamo junto É, eu não tenho outra também não, rapaziada Essa é a Mítica A Mítica eu não tenho, rapaziada E o Larry? Tenho duas skins aqui pra pegar Vamos pegar, rapaziada 200 mil gemas, filho Se eu não pegar tudo, já falei Ah, mano O Larry um pouquinho ali na frente, galera Quase que eu peguei o Larry 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 Isso aí eu já tenho, Garena Ô, Garena Ô, Garena Por favor, me dá o Larry Eu vou na sua casa, Garena Papo reto, mano Garena não, velho Como é o nome? Escopele Escopei 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 here To all in the house Vai, galera Por favor Por favor Eu só quero Rapaziada Cruza o dedo aí pro pai Cruza o dedo aí, galera Por favor, galera Por favor, cara Cruza o dedo Vai vir um Lauer agora Tô sentindo Tô sentindo Parou do lado do Larry, cara Parou do lado do Larry Quem você pensa que é Garoto Chris Babson Simban Ô, Larry Na moral, Larry Ô, Larry Eu vou rodar tu, Larry Eu quero tu, Larry Não adianta correr Não adianta correr Larry, Larry Ô, Larry Larry Mano, três vezes já Que o Larry ficou na pontinha Larry, Larry, Larry Eu não vou falar nada pra tu, não Larry Ei, Jared Jared traz bolagem Com pate, com croissant Vai, Larry Larry, Léo Quatro vezes, Léo Você já passou ali do lado Tocou na minha mão assim, ó Vamos, Lucão Tamo junto Sabe quando você toca na mão, rapaz E deixa no vácuo o segundo toque Geralmente você vem tocar aqui, ó Ploft e Ploft Esse Larry aí tá vindo aqui comigo, rapaz Ploft Aí eu vou dar o soco e ele vai embora Papo reto, mano Pilantra Larry, Pilantra Larry, Larry Eu vou te caçar, Larry Vem, vem pra mim, Larry Não adianta correr, Larry Eu tenho rodadas praticamente infinitas, Larry Namorations, Larry Larry Larry, de novo na ponta, Larry Você tá me deixando no vácuo toda hora, Larry Ô, Larry Eu vou sair daqui Não vou te pegar, Larry Você quer ficar aí? Ninguém vai jogar com você, Larry Ninguém vai jogar com você Ô, e a skin mítica nem aparece, né? Aê, na moral, véi Olha, ela nem aparece mesmo Vou rodar outra rolê, cara Esse Larry aí tá de sacanagem, rapaz Não gostei do Larry Calma, é Essa aqui tem um monte que eu não tenho Beleza Hum, isso aqui vai gemas, viu? Vai gemas Muitas gemas, hein? Ó, essa aqui já não tenho Tamo junto Tamo junto que eu já não tenho Vem que vem com o Lucão Ô, e essa skin parece ser da hora, tá? Parece ser Ô, peguei o Gigaton Vou jogar com ele Vou jogar com ele Vou jogar com o Gigaton In the chat Reggaeton Peguei mais uma que eu já tenho Tamo junto Eu quero o Gigaton, filho Vou pegar o Gigaton pra jogo Ó, quase Ó, mais uma que eu não tenho Beleza Beleza, galera Beleza Vamos que vamos Vamos querer De novo o Gigaton Tamo junto Ó, nem pra aparecer a opção de eu equipar, né? Vou ter que entrar na loja lá pra Ó, já tenho Olha, um skin de prata ali Tá vendo, rapaz? Já vai ela contra as skins de ouro, velho Ouro versus prata Tamo junto Ó, skin enferrujada É mesmo, né? Ouro versus prata versus ferrugem Você tá maluco, filho Ó, ó Essa aqui eu não tenho Ai, eu não tinha Eu não tinha glitch Eu joguei com ela no... Na beta também, rapaziada Eu não tinha glitch Essa aqui também Ai, eu não tinha também Ai, papai Ai, papai Tô pegando um mote Ai, tô pegando um mote Tá, vou jogar com a glitch também Beleza Essa aqui eu não tenho A outra eu não tinha, cara Essa aqui Ó Eu não tinha Eu não tinha essa aqui também, não Tá, preciso jogar com uma delas que eu peguei Vou escolher uma Cadê na loja? A primeira é que eu achar na loja Cadê? Aqui, ó Ó, vem com o Lucão Cadê a loja, miséria? Loja não Personalizations Ó Cadê? Ah Ó, essa aqui Vou ter que jogar com essa, rapaziada Papo reto Ó, essa aqui eu não testei Nem essa A glitch tá aqui também Hum Vou jogar com o Masqueico primeiro E eu vou jogar no... E eu vou jogar no... Como é que fala? No block dash, rapaziada Vamos fazer burlas nos blocks dashes Blocks dashes in the sheds in the nais In the charges In the flames In the flays Olha Aê É bonita, tá? Parece um negócio de Dragon Ball, rapaziada Parece não Deve ser Por quê? O cara tá andando em cima de uma motoca de nuvem E ele tem um cabelo arrepiado que nem Dragon Ball É Dragon Ball isso aqui, rapaziada É o Masqueico do Dragon Ball Papo reto, mano Olha isso Olha isso, olha lá Nossa, é Dragon Ball 100%, rapaziada E a skin é boa, tá? Pra vocês aí que estavam perguntando A skin é muito boa É levinha, porém eu não gosto de skin que voa, né, rapaziada? Ó, ó Deixa eu ver essa burla aqui, ó Ó, 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 ó Nossa senhora! Eu sou muito boa! Bora testar a da grit aqui, rapaziada Eu sei que essa skin já é um pouquinho antiga Mas eu não tinha ela Então essa é a primeira vez Ó, ela pisca da cor do meu negócio azul, rapaziada Da cor do meu raio que fica embaixo, ó Muito braba, tá? Muito braba, na moral Olha, olha lá Marrom Marrom não é sombreamento Que isso? Sombreamento, filho Mas tem que ser de lado, ó Se ficar de lado, ele sombreia Calma aí Deixa eu fazer burlas insanas Ah, não consigo mais, cara Eu não consigo mais mostrar Ela... Ai, ai, ai Ai, 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 ai O boneco não deita, cara Tá, bora de rodamento? E vamos nessa aqui de novo, rapaziada Que veio um monte de skin pra mim aqui Um monte de skin que eu não tinha Que, na real, eu achei que tinha, mas não tinha Ó lá, isso aí, ó Duplicado, já tinha Tamo junto Rapaziada Vamos no cruzamento de dedo Eu tô sentindo que quando vocês cruzam o dedo, rapaziada Tá vindo coisa boa, hein Então cruza o dedo aí pra nós Vamos pegar pelo menos mais uma nessa roletinha aqui Mais uma que eu não tenho Ó, essa bichinha de óculos aí Ah, não, eu tenho Eu tenho a mulher de óculos Acabei... Eu peguei ela hoje, né Eu peguei ela hoje Eu peguei ela hoje Essa mulher de óculos aí, rapaziada Eu queria alguma coisa diferente, tá ligado? Eu não tenho essa... Olha, esse mítico aqui eu não tenho Tá, vou ficar nessa roleta até pegar essa do mítico Mítico, mítico e gun undergrounds Ó lá Ah, não, não é essa aqui, não Eu quero a outra Eu quero... Roda retro Como é que é a roda retro Se a roda aqui não é reta? Ela é torta Tá vendo, rapaziada? Tudo questão de... Ó Mental, tá ligado? Ó, para ali, cara Para ali Isso aqui eu já tenho Pô, roda retro Roda retro o quê, mano? É rodoval o nome desse Ó, peguei a boneca cabeçou... Ah, eu já tinha também Ó lá, tá vendo? Aí é o que eu achei que eu já tinha... Que eu não tinha Eu tinha Aí as que eu acho que eu não tinha Eu tenho Calma, as que eu acho que eu... Ah, mano Vou voltando As que eu achava que eu não tinha Eu tinha E as que eu achava que eu tinha Eu não tinha Para Ah, mano Eu quero a boneca... Eu quero o mítico Mítico Não, boneco cabeçudo Eu já tenho Boneco Minecraft cabeçudo Eu quero o mítico, cara Eu quero o mítico Por favor, mítico Não, essa aí Olha lá Agora que eu... Olha, não tinha não Não tinha véia, rapaziada Tamo junto A véia com óculos Eu não tinha Beleza, calma Calma E, rapaziada Não vai chamar Chamar o zô de véia não, viu? Pelo amor de Deus Isso aqui eu tô criando um conteúdo Não chega numa pessoa Com maior idade E fala que ela é véia, tá bom? Ela não vai gostar É feio Não façam isso, tá, galera? Eu fiz aqui por quê? Porque eu tô falando com bonequinho de jogo, entendeu? Você... Se você pensar e falar isso para uma pessoa Um ser humano Aí não pode, né, rapaziada? Mas eu tô falando isso para um joguinho aqui Ah! Sasuke e Naruto Do ladinho ali, rapaziada Quase que eu pego o mítico Mítico Ah, eu já tenho Eu quero o mítico, galera Eu não quero o mítico Ô, mítico Eu queria o mítico Olá, galera Eu queria o mítico, galera Vou chorar, véi Esse ninja Cabeçudo quadrado aí, mano Tá, vou sair dessa roleta aqui, rapaziada Tá me dando azar Eu quero a outra Cadê? Qual era a que eu não tinha? Era dessa aqui, né? Era dessa aqui Da skin da neve A skin mítica da neve aqui, rapaziada Olha lá Ela ali, ó Eu não tenho... Ô, eu já tenho Galera, tô em dúvida Será que eu tô rodando e eu já tenho essa skin Depois dessa rodada aqui? Eu vou lá conferir se eu tenho essa Mítica aí, mano Aí, babo reto, na moral, o que você tá fazendo Me dá a skin aí, ó Skin do Papai Noel Papai Noel não, como é o nome? Bruxo, pô, Papai Noel Eu vejo o cara com gorro, pra mim é Bruxo É Papai Noel, no caso Inclusive, Fertinatá aí, galera, esqueci lá E já Feliz Ano Novo também, rapaz Já vamos dar adiantado aqui Dá adiantado, sai fora, rapaz Que é isso aí, rapaziada Ano que vem, eu vou em busca dos 1 milhão de inscritos Será que eu consigo? Não sei, rapaziada, mas eu vou tentar Então você aí que assiste meus vídeos e gosta do Lucão Ó, Lucão, pô No shape, toda hora eu tenho que falar do meu shape, né, rapaziada Se você aí gosta do Lucão, rapaziada Divulga pro seu amigo Pra sua amiga, pra sua tia Pra sua prima, pra sua avó, pra sua mãe Pro seu pai, divulga pra todo mundo, rapaziada Pra todo mundo, ah, vai no grupo de seus amigos E divulga aí E fala, ô, se inscreve aí no canal do Lucão aí Ele tá passando necessidades Ele tá precisando muito ganhar 1 milhão de inscritos Essa é a minha necessidade que eu tô passando, né, rapaziada Tamo a janta Vamos lá conferir agora Se eu já tenho essa skin, né Se eu peguei ela É, eu não peguei não, rapaziada Eu não peguei Eu realmente vou ter que ficar aqui rodando Até pegar essa skin Ou não quero? Não, eu vou pegar Eu vou pegar Pode confiar, rapaziada Se liga, eu vou fazer isso aqui, ó Rodei 10 Aí eu cancelo aqui, ó Eu cancelo Aí eu rodo mais 10 dessa aqui também Vamos rodar tudo Beleza, já deu umas rodadas legais Agora nós vem aqui personalizar E nós ver se nós pegamos, ó Ó, ó, ó É, não pegamos Só gastamos um negócio à toa Não teve conteúdo Mas vou rodar de novo Eu vou rodar de novo Pra ficar tranquilo, rapaziada Eu tenho muitas gemas Eu tenho 150 mil Aí, na moral, papo reto Eu já gastei mais de 50 mil gemas E não peguei todas as skins da roleta Isso aqui é brincadeira, né Aí mesmo, o Jerry O Jerry, eu peguei o Jerry Será? O Larry? Eu acho que eu não peguei Tá, vou olhar essa aqui, rapaziada Vou olhar que eu acho que eu não peguei o Larry Eu queria o Larry Oh, Larry Oh, Larrys Larrys in the shadows in the night Por favor, me dá Olha o Larry aqui do lado, Larry Ah, esse Larry é mó desumilde Papo reto Esse Larry aqui é muito desumilde Oh, Larry, por favor, Larry Eu tô pedindo, por favor, Larry Vem pra mim, Larry Oh, Larry, vem pra mim, Larry Ah, não vem, Larry Não vem, Larry Não vem, Larry Parei, parei Ô, Larry Ai, Larry, 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 Larry Larry, eu peguei o Larry Tá manjando o Larry Rapaziada, tudo que eu falei do Larry Desconsiderem Desconsiderem Eu não acho o Larry ruim Nem desumilde, nem nada Larry é maneiro, galera É muito maneiro Eu vou jogar com ele Eu vou jogar com ele Só pra completar, rapaziada Vai primeiro, eu quero ver isso aqui O que que vai vir? Vai vir um negócio muito legal Se liga, rapaziada Olha esse skin maneiro Que vai vir agora Nossa, que skin incrível Skin comum Você pega esse skin comum E... Eu não vou nem falar Que você vai falar Eu equipei ainda a skin Meu Deus do céu Ainda é burro, não Ó, rapaziada Se não vir nenhum skin boa aqui Eu vou jogar com o Larry Vou jogar com o Larry Larry Ai, ai Quase que eu pego de prima, rapaziada De primeira De primas Eu só quero essa Eu só quero a outra mítica Eu já tenho tudo aqui Tá manjando 200 mil chamas, rapaziada 200 mil Para, para, para No mítico, velho Para no... Ó, tá sendo que nem o Larry Tá chegando ali do lado Mas não quer vir pro pai Tá de brincadeira Tô falando japonês Japonês, eu... Japonês, eu sou... Falo muito fluente Nem sei o que eu tô falando mais, galera Eu só queria a skin Vá pro reto Ó lá Tocando Whatsapp Para lá na skin do... Galera, não vou rodar mais Não vou rodar mais Vou jogar com o Larry A saideira Para ver se o Léo é maneiro mesmo Ó, ele demorou muito Para vir, rapaziada Então ele tem que ser muito bom Na moral, Larry Você tem que ser bom, Larry Se você for ruim De fazer skin De fazer burlas Essas coisas Aí o negócio... Ah, achei que ia ser A do mítico Mas eu já tinha também Mas é bom que duplica, né Aí eu ganho coisa Vamos dar uma jogatinha Com o Larry Bora, rapaziada Estamos com o Larry aqui Cabeçudaço Vamos ver varamento Eu gosto de uma skin Quando ela vara, rapaziada Ó Duas tentativas já E não varei Beleza Três tentativas E não varei Calma Ó, beleza Varou Mas em três tentativas Pô, aí não tem condição, né Rapaziada Vamos ver bombado Tá, beleza Bombado é ruim também Calma, calma Calma Toma Não Bombado é muito ruim, rapaziada Bombado desse skin aqui Não é legal Não é maneiro Calma, ó Toma Ah, Lucão É você que tá errando Não tô, rapaziada É o jogo mesmo, ó Ó Calma aí Eu tô batendo meu teclado Vai quebrar? Provavelmente Mas eu vou dar um bombado, ó Ó É, tá vendo? Não é legal, galera Não é legal Calma Toma Mano, não é legal Vamos fazer burlas aqui, rapaziada Varei o espinho, ó Olha o bloco que eu dei no cara Que isso? Que isso? Opa Rafis duplo Aqui eu não vou errar, rapaziada Se liga no Lukovskis Em The Shads Em The Novis Toma Ô O Larry faz a burla, tá, rapaziada? O Larry faz a burla dupla Tamo a janta Bom, rapaziada O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho, fechou? E me siga no Instagram Arroba Oxilucão E deixa o like aí, por favor Porque 200 mil gemas É muita coisa Eu perdi quase 70 mil E não peguei todas as skins Tô triste Eu tô muito triste Vou deixar aqui Para as próximas roletas, né? Porque eu já peguei a maioria De quase todas E aí